Uma guarnição do grupamento independente de intervenção rápida e ostensiva estava realizando patrulhamento de rotina no bairro Cidade Satélite e por volta das 20 horas da noite de ontem, terça-feira dia 13, avistou um homem na rua Capricórnio fazendo comercialização de entorpecentes. O grupo de pessoas que estariam fazendo a compra da droga se evadiram do local ao perceber a presença da equipe policial. No entanto, a guarnição localizou o possível suspeito e foi feita a abordagem e revista pessoal. Em posse do mesmo foi encontrado aproximadamente 200 gramas de substância aparentando ser pasta base de cocaína. Diante da situação, o suspeito e o material apreendido foram apresentados na central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Com imagens de Alan David e Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima.